Eu peguei a recompensa por, né, atingir level 20 e vamos dar mais 10 tiros aqui no standard já começando o vídeo. É, eu acho que vai ser... Rank A, né? É, Rank A, atingir S, o que eu... O que é isso aqui, velho? Sei lá. Seja personagem, hein? É. Ah, tá, motor. Cara, esse motor é meio estranho, né, o ícone dos bagulhos. Realmente eu não entendo. Ok, velho, vamos ver quem é que tá batucando aqui a minha baiuca, vou matar, vou... Vou receber com um tiro DR-15. E isso é uma coisa bem saudável pra você falar no início de um vídeo, né? Pastor, velho. Sinto muito por vir a essa hora, amiga, devo ter acordado você. Estamos fechados. Eu sei, eu sei, se não fosse emergência eu com certeza não estaria aqui a essa hora. Que bom que vocês dois estão aqui. Ouça, tem algo extremamente importante pra dizer. A Python, o Python completo, pode falar. Depois de confirmar que ninguém o está perseguindo, o negociante de informações entra diretamente na locadora de vídeo como se fosse sua segunda casa. Mano, eu esqueci, eu vou lá pegar um café. Esqueci, esqueci. Nossa, estourou o Mickey. Vai lá, filho. Ai, ai, ai. Cara, aqui só tem café, meu irmão. Aqui é time café, foda-se. Ahn, tem no máximo água na torneira. Tem no máximo água na torneira. Tá, vou liberar o bagulho da esfera zero. Vai ter algum bagulho, sim. Sim, mas a comunidade é um grande lugar. A pesquisa foi dividida por algumas vezes. O que eu disse, foi o meu cliente mais confiante. E eu me lembrei de usar um pedaço para todos os recursos. E a pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Entendi, vamos pensar. Posto avançado, Scott. Tá bom. Ah, de boa hora, irmão. Ao ser da hora que eu adoro vídeo, o pastor olha para o bule e deixar que estava fora do seu alcance. Nossa senhora, eu li! Eu li com anos essa, né? Esse cara com certeza sabe escolher o horário certo para causar ansiedade com essas informações antes da hora de dormir. Apesar de não termos tempo de sobra, a noite não é o melhor momento para tomar decisões importantes. Não devemos discutir o assunto de negócios importantes antes de dormir. Escanse bem hoje e vamos conversar disso amanhã, velho. Tá bom, irmãozinho. Muito obrigado pela dica. Ai, velho, cara. O que está acontecendo comigo, mano? Estou muito mongol, velho. Mano, fazia tempo que eu não vi um amplificador da Orange, velho. Parece, né? Laranja. Tá ficando tarde. Espero que a gente não encontre mais problema. Descansar até de manhã. Por hoje é só. Acabou o vídeo. Depois eu vou descansar o corpo e mente ficam bem relaxados. Eu ia tomar o café, mas tá apelando aqui. De manhã você acorda com uma batida na porta no seu quarto. Parece que seu irmão não pretende deixar você dormir demais. Você já acordou, velho? O pastor nos deu algumas informações das investigações na Esfera Zero ontem. Você se lembra? Vamos falar dos detalhes após você terminar de acordar. Vou esperar lá embaixo. Eu acho que a gente não estava lá embaixo. Eu não conheço direito a minha própria casa aqui, velho. Essa TV, onde esses bagulhos ficam ligados. Mano, jurei que era um Femicon, velho. Parece, né? Se bem eu não sei qual que era o NES lá na China, o Polystation, velho. Não sei. Não sei. Ok. Salve, menino. Especial Event? Zero go. É, cara. Explique. Explique-los pra nós. Hum? Hummm Ah Errado Cara, isso foi fofo da parte da bela Ah, eu morro de berrigo Tudo bem, meu... O quê? Mas primeiro você tem que me falar do seu motivo e do acordo Cara, eu tô desfilex, mano, o que que tá acontecendo? É que eu tô bem, né, recém acordei Por.. Hã? Uh Tinto Algma Algumas 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 Eu gostaria de secar mesmo. Hum, olha aí, mais sobre a Lore. Ela acabou de enganar você? Ah, 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 dame não, o兄-chan. Isso não é o suficiente. Mas, se for, se for, vamos lá para o Zeno-Foro. Tá. Ok, vá, de carro. Ah, mano, eu queria muito dirigir, velho. Poderia ter uma ceninha, gente, chegando de fubica, tá ligado? Fazendo drift. Ai, o homem tá retardando hoje. Pense bem, eu escolhi quem ativará o Supremo. Oxe. Porque eu não penso não, mano. Aquele carrinho é mais legal que o meu, mano. Ó, a bosta que é o meu carro, cara. Que diabo. Tá. Scott, alt post. Sim, quero ir pra lá. Tô gostando, mano. Tô gostando. Eu acho que eu não comecei o capítulo 2. Mas, é isso, mano. Eu acho que eu vou liberar alguma coisa muito doida agora. Cara, o ritmo do jogo, ele é legalzinho. Mas, ao mesmo tempo, ele é bunda, mano. Porque, puta que pariu, que falam, 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 falam. Ai, cara. Os jogos da Road são enjoados, às vezes, por culpa disso, mano. Ixi, mano. Quem é? Quem é esse do ovo? Ó, maneiro cenário, hein? Gostei. Ui, 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 Clover. Nossa. E o Henrico, ali. Henrico. Percebeu seu rosto, jovem, e diferente no momento em que você entrou na tenda. Ou deveria chamá-la de senhorita investigadora independente? Permita-me me apresentar. Sou o Ray, pesquisador do Instituto... Ê, pesquisador? Do Instituto... Eu achei que era mulher, mano. Instituto... Não, mulher, mulher. Tem dentro. Instituto Estrela Braguete. Se bem que travesti também tem. É a abreviatura de Ray. É. Todos os meus colegas me chamam de Ray. Então, você também deve fazer o mesmo. Ah, não acho que tem alguma diferença nos nomes. Vá com calma. Não sou como os funcionários da associação que fazem você fazer fila atrás de um guichê de serviço. Desde que você possa trazer meus adoráveis dados de observação da Esfera Negra até mim, vou tratar você com minha querida parceira. Porém, agora tenho um trabalho importante pra você. Uma estação de dados nos limites da Esfera Zero foi atacada por um grupo de Eteres errantes. Precisamos de alguém pra recuperar os dados de observação da estação. Rota é simples, o plano é bem definido e a ameaça é óbvia. É o primeiro... O quê? É um primeiro trabalho muito adequado pra uma... Não sei o quê. Eu pulei. Não, li. Tô morrendo, velho. Droid é só você recuperar o investigador da associação, que também será seu examinador. Uau, que trabalho incrível. Dá pra perceber a insatisfação em sua voz. É isso mesmo. Todas as operações da Esfera Zero são ocupadas e desdêem risco. No entanto, considerando como você obteve a aprovação da AEM pra realizar o exame de qualificação tão jovem, acredito em você e na sua equipe. A explicação oficial acaba aqui. Você poderá iniciar a missão após cadastrar os membros da equipe no terminal de operação. Vou estar esperando com entusiasmo que você retorne com o disco rígido com os meus dados da mesma forma que eu estou esperando a chegada das minhas compras da internet. Disco rígido, será que é os artefatos do jogo ali? Tem um slot pra disco lá na aba do motor, não é? Você perder minha encomenda não precisa aparecer mais. Ah, se você perder. Isso é uma brincadeira. Melhor você voltar com vida, viu? É ótimo fazer tarefas como essa. Bom saber. Você pode usar determinado... Cara, o que está acontecendo comigo, mano? Comunicação é a maior parte dos equipamentos da tenda. Apenas fique longe de qualquer coisa que tenha uma placa de alerta que não toque nela. Este equipamento de suporte é usado por investigadores independentes conhecidos por suas habilidades técnicas e fornecido pelos militares. Você pode usá-lo se precisar depurar o bambu ou pra comunicação remota. Bom, não tentar fazer nada de errado com isso. Os militares estão monitorando tudo o que você faz no equipamento. Tá bom. Tô morrendo, mas tudo bem. Depois que o módulo remoto estiver instalado ao terminal de comunicações, você poderá usar o E-Pen de forma conveniente ou no posto avançado de scot. O software de monitoramento instalado no terminal de comunicação pelos militares foi neutralizado pelos sinais de disfarce criados através dos esforços conjuntos da fada e do segundo assistente, principalmente os esforços da fada. Esforços da fada. Nossa, que estranho. Isso é o que está escrito nos memorandos da fada. Espero que ela seja confiável. Sua privacidade digital, incluindo suas operações ilegais na esfera negra e comunicações não registradas como agentes, está agora sob a proteção abrangente e confiável da fada. Caralho, mano, gente. É muito vida louca mesmo. Pelo menos é o que está escrito nos memorandos da fada. Espere um minuto. O que significa comunicações não oficiais com agentes? Exame de qualificação. Tá. Fronteira. Tá bom, cara. Na recomendação, ganha pontos de investigação. Que estatua que eu preciso fazer? É o seguinte. Antes de explorar, você precisa selecionar um líder. Caralho, pra que tanto slot aqui, mano? Ah, é dois grupos? Então esse aqui é o Endgame, esse pá. O líder tem que partir primeiro para a missão da exploração. Droga. Recomendamos que você escolha um agente experiente como líder. Existem estações de assistência onde você pode mandar mensagens para pedir o reforço durante a exploração. Os membros da equipe que recebe o chamado correrão para ajudar você. Eu tô morrendo, cara. Uma investigação da esfera zero, um agente deve ser designado líder de uma equipe com vários outros membros. O líder adentrará a esfera negra primeiro e sozinho. É recomendado que os agentes com maiores habilidades sejam designados como líder. Os membros da equipe poderão participar da exploração de maneira aleatória no evento especial pedido de ajuda. Ó. Eu vou botar o... O Lobonaldo, velho. Depois o Nicole. E o Urso Maneiro. Urso Maneiro, entendeu? O melhor personagem. Cara, eu gostei desse Urso, mano. Na moral. Legalzinho o cenário, parece um pouco do Nier, mano. Parece o início do Nier replicante. Lembrou um pouco. Tá. Conexão remota do EPEM com o terminal de comunicação do posto avançado está oficialmente estabelecida. Alô? Conexão remota do Conexão remota do Conexão. Conexão remota do Conexão remota. Isso, isso. Pelo amor. Conexão remota do Conexão remota. O HDD sistema de通信ção remota. Em todos os números. Conexão remota. Coisa boa, mano. A moça tem uns tetão. Porque o design dela parece até design de personagem jogável, né, mano? Eu estou louco. Maneiro demais. Cara, não tem o mínimo detalhe que os personagens jogáveis têm, mas... Eu já ficaria satisfeito com esse design. Tá bom, filha. Droga, mano. Eu odeio quando a gente está assim, você sabe disso. Por que está formando isso aqui? Ah, esse é aquele bagulho que fica perigoso, né, mano? Olha aí, mano. Ressonho? Ressonho, mano. Caralho, que nome bosta, mano. Aqui eu vou fazer aprimorar uma habilidade específica. Como que eu sei que é do mesmo tipo? Como que eu sei que é do mesmo tipo, velho? Aqui para verificar os efeitos detalhados. Putz, cara. Tem medo de cada goma aumenta a taxa que ele... Ah, cara, sério? Eu não quero ler, não, isso. Tá bom. Tá, eu falo que esses dois aqui é do mesmo tipo. Por que? Ah, talvez o fundo aqui, ó. É o meu... Quando o inimigo entra... Estar no malinho. Dano causado pelos ataques em cadeia aumenta em 30%. Ao entrar em combate, todos os membros da equipe serve dois acúmulos de... Entendimento? O que porra é entendimento? Não sei, eu vou pegar esse. Em certas esferas negras você pode encontrar polímeros de matéria etérea suave, conhecidos como ressônios. Eles oferecem bônus de combate na exploração da equipe. Clique no inventário de ressônio à esquerda e pressione C para conferir os ressônios. Qualitar 4 ou 8 ressônios do mesmo tipo, ativará uma reação de ressonância e você recebe um ressônio avançado do mesmo tipo. Ressônios avançados melhoram os efeitos de bônus, mas não influenciam a reação da ressonância. Tá bom, cara. Tamo aí, universo simulado de Zenon Zone Zero. Oh, a trilha sonora. Belicinha, né, irmão? Tá, mano, pelo visto o bicho vai pegar aqui nesse jogo, cara. Quer dizer, nesse jogo, nesse modo de jogo aqui, velho. A energia tá subindo ali. A galera tá querendo descer o pau. Eu tô triste porque eu queria muito começar o capítulo 2 hoje, mano. Que é dia da gravação. E nós tá aqui fazendo side quest. Fazendo indie game do jogo. Entre aspas, né, mano? É que bizarro, né, mano? Estou sozinho. Tá, cara, aqui. Eu vou ter que dar dodge e atacar, né? Já sabemos. Cara, eu vou focar aqui em jogar certinho. Por exemplo, o fato que eu não sei como eu vou conseguir cura. Porque o bicho vai pegar também. Então vamos... Vamos fazer as escolhas. Ah, droga, era pra juntar os dois no meu E, mano. O que que dá aí, ó? O cara não sabe fazer ressônio. Ressônio, cara. Que palavrinha medíocre que escolheram, né? Ressônio. Sônio me lembra Sonic, mano. Falava zoando Sônio. Tá. Se eu apertar C, eu posso ver o que eu tenho aqui, né? Esse aqui é do mesmo tipo, eu acho, né? Porque o fundo é uma explosão, né? Ah, eu vou indo nesse. Eu não preciso... É, ó. É do mesmo tipo. Mas eu vou pegar as paradas do mesmo tipo, tá ligado? Tá, o bicho pegou agora, hein? Corrupção causada. Enfraquecimento. O tempo da esfera da esquiva é maior. Yes! Urso maneiro, mano! O que eu vou fazer? Claro! Recebeu a gente de apoio. O que? A gente reserva ter a posição... Segundo? E primeiro é o urso, mano. Eu passo o slot pra ficar. Pelo menos agora é pra mim que eu não entendo nada. Cara, se o urso maneiro colou aqui... Ah, eu esqueci como eu já poderia clicar, né? Shopping? Ah, mas vai acabar. Eu achei que ia ter um bagulho, mano. Catalize e ressona. Escolha um de três ressonas da classe B aleatória. Beto, não. Está catalisando. Ah, eu gasto dinheiro aqui. Mas eu vou... Como é que eu escolho? Como eu tenho mil e duzentos, né? Não sei. Talvez é outra moeda que eu estou usando. Não sei. Sei lá, velho. Vai, foda-se. Tá. Vou fazer mais um aqui, ó. Ah, droga. Eu e esse meu costume de clicar no card. Tá. Alô. Não, quer sair daqui. Essa tela. Mas aqui já é o final, né? Continuar. Tá, então eu não vou sair. Ou vou. Não sei, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não tenho certeza de nada aqui, cara. É que eu estou muito curioso para ver como é que esse jogo vai ficar no indie game, velho. A lá a boca, porra. Não come a suivar. Ele fica quieto mesmo. O que é que ele está falando, mano? Eu queria ver muito como é que vai ficar esse jogo no indie game, tá ligado? Pô, pegar uns bonecos com C6, tá ligado? Montar uns time boladão. As armas Hunt S, tá ligado? Esse jogo está com um cara que o indie game dele vai ficar muito insano. Tipo... Tipo, tá ligado os eventos de combate que rolam no Star Ray, mano? Que o cara causa dano pra caralho lá e tal, velho. Eu quero ver esse tipo de coisa aqui no ZZZ, velho. Eu acho que vai ter uma parada assim, velho. No Genshin, mano. No Genshin é muita fuleiragem, velho. O Genshin não me anima mais no combate, velho. O Star Ray me anima ainda. Ainda mais que eu tô com uma Black Swan e uma K. Fica lá dando dano pra caralho. Até a minha Ignite tá muito boa, velho. Beleza, agora eu tenho os dois, né? Eu posso apertar esse bate-se pra dar um G. Caralho, eu só dei uma bica. A desemandadora dá em movimento medidor que tem na... O bicho me empurrando na mão e mantém um olhar solene. Pode ser alguma coisa? Não há com o que se preocupar. Não há nada de errado com o seu desempenho. Suas habilidades são excelentes pra investigadores independentes. Tem algum problema com o medidor? E é certo que a atividade do Eter na esfera zero pode fazer o equipamento funcionar mal. Mais uma leitura assim tão auto-preocupante, então eu recalibrei o medidor. Mas Eteres estão se aproximando. Vou deixar vocês aqui pra ganharem um tempo pra gente. Cara, essa trilha sonora é boa demais, meu irmão. Isso é um banger, mano. Droga, eu esqueci de ter a participação. Toma! O urso maneiro! Joga o que do urso maneiro. Foda-se. Toma! Não dá, cara. Tu não clica com urso maneiro. Eu errei tudo, eu errei tudo, eu sei. Toma! O urso maneiro, cara! Toma! Tem, cara! Não tem! Não clica! Tu não clica! Vai, urso maneiro! Desfala ele! Uedo, urso maneiro! Troca! Droga, eu errei tudo, né? Tome! Tome! Cara, isso é muito legal, mano. Eu tinha feito isso sem querer nos primeiros episódios do ZZZ, né, velho? Ih, legal! Eu congelo! Eu nunca tinha congelado um bicho ainda. Urso maneiro! Acaba com ele, urso maneiro! Toma, sentadão! Gostoso, meu irmão. Cara, olha essa música, velho! Cara, pode vir, mano. Aqui é urso maneiro. Pode vir! Urso maneiro é maneiro! Mano, olha as expressões, velho! Oh! Oh, que medo! Ela? Ah, mano! Aí ela tem uns tetão, mano! Aí ela tem uns peitão ali, cara! Não, não, volta aqui! Volta aqui, mano! Deixa eu ver! Caramba, mano! Mas todo mundo tem uns peitão, né, mano? Legal! Ixi! Parou tudo! Parou tudo! Personagem samurai! Personagem samurai! Calma o coração! Calma o coração! Tá aqui! Tá aqui minhas gemas! Tá aqui minhas gemas, velho! Tá aqui as minhas gemas! Garotinha com orelhas de kitsune, mas nunca vi uma kitsune toda preta, então não sei. Cala a boca, cachorro! A jovem desaparece no horizonte e busca o detério gigante. Algumas pessoas com uniformes semelhantes chegam à direção em que ela veio. Viado, 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 viado! Arumassa! Meining? Ah, parece que eu tô vendo um barulho aqui em casa. Enfim, é um barulho aqui em casa. Eu estou com a direção de levadas e já estou com o barulho aqui em casa. Eu vou ver aqui em casa. Eu vou te mostrar para o barulho aqui em casa. Eu vou te dar para fazer a sua forma com o seu perfeita. Eu vou te dar para fazer o barulho aqui em casa. É que eu estou vendo isso aqui em casa. Eu tô vendo isso aqui em casa. O que é isso? Cala a boca, cachorro, filha da puta Não, mano, pera aí Tem algo estranho aqui em volta, vou matar alguém Mano, um pau no cu parou um trator lá na frente Ele casa lá na porteira, lá na puta que pariu Pra quem não sabe, eu moro fora da cidade Que pariu, mano Isso aqui é reading, dubstep, brostep I don't know Tudo aqui, pariu, mano, queria fazer um som assim, mano Desculpa Ah, eu queria enfrentar aquele bicho É, né? Mano, eu queria ver aquela... Eu queria ver a menina no samurai Oi, eu sou o Kaku Eu gostei o nome dela O design dela é legalzinho, mano Ela tem os brincos igual aos meu, mano Tem os brincos igual, ó Puta, cara, essa música é boa, mano Eu não consigo ficar parado Ah, claro que tem um problema Ah, não, eu ia botar a menina Mas não sabe por que eu tô aqui Ah, não Cara, vai tomar no cu, cara Que trilha sonora boa, mano Não, na moral, velho Vamos fazer uma vaquinha aí Pra eu visitar a Roy lá, mano Que eu vou beijar um cara na boca lá, mano Concluo o combate dentro de 120 segundos Caralho, eu sou um loser, né? Deu pra perceber Selecionar Selecionar o que, mano? Pera, eu continuo? Porra Aua Tá bom Mano, eu quero ver a menina lá, cara Deixa eu ver a minha ayaka do CCC Caralho Nossa, eu vou juntar minha gema pra menina samurai, velho Tem como, cara Eu adoro personagens que são samurai, velho Eu vou ganhar? Tá bom Fusion Consegui quatro E aí eu consegui um picudo Eu tô focando tudo do mesmo Mano, eu não sei o que que é esses ícones Então eu vou visitar todos aqui E o bicho vai me pegar, né, mano Eu tô mirado Eu sei, corrupção, terror, mano Eu acho que eu nunca cheguei nesse nível O que que é isso? Aê, chamar a Nicole Ai, 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 Nicole Não me olha assim Ahm Terceiro? Ah, acho que o terceiro Ele é o que menos entra em jogo, né? Em combinações Você entrou em uma área especial Codenome 7, 7, 7, 7, 7 Matuê? Puxa a alavanca Ah, vou ganhar uma dessas recompensas aqui Boa Foi dinheiro, né? Tá Puxar de novo Tá Eu criei nesse daqui mesmo Tem que pular isso aqui Que eu não tô falando Puxa Ah, eu tô no último andar, né? Caralho, só foi em 7, 7, né? Acelera, 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 acelera Mano É só isso que eu ganho Eita, porra Assim fica mais fácil Eu posso clicar por aí Ah, eu posso Yeeey Ah, f***-se, cara Eu não tô Mano Eu tenho que me acostumar com isso aqui Porque eu clico ainda Pra Não sei o que é isso Eu tô com medo disso aqui, cara Tá Vamos vazar Vamos lá, né? Brigar com o satanás Tô com medo um pouco Puta, cara Ô, na moral Eu tô muito curioso pra ver Como é que vai ficar esse jogo, velho É tipo O jogo gacha Ele é Ele é muito diferente Quando tu começa a jogar E quando tu chega no endgame, tá ligado? O endgame é o que, porra Manteia o jogador, tá ligado? Então, cara Eu quero ver muito Ver esses bonecos batendo Tipo Tirando muita vida Sei lá Batendo rápido Pô, eu quero ver umas loucuragens, velho Quero ver umas doideiras aqui Eu ainda Tipo Eu na minha cabeça Não consigo pensar muito bem Como é que vai ficar tão legal Talvez alguém que jogou Com o K-Impact Dá pra ter uma noção Que os gê Que o gênero de 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 Tássimo Quem falou Com essa vozinha Aí, velho Não foi o Urso Maneiro, né? Ah, tá É, os personagens Eu acho Eu acho Que eu não gastei Tanto Dessa Sogokou Não lembro O nome dela Mas Ela é Aquele tipo De Personagem Com a voz De Loly Que vai Ficar GEMENDO Né, mano toma toma oe do urso maneiro garoto na moral o urso é muito legal mano e essa animação da Nicole que foda que pariu mano isso aqui é o Skrillex que fez essa porra Skrillex na era de ouro não que ele tá ruim hoje em dia mas o estilo é outro mano eu sempre clico aqui isso aí tá irritando será que eu vou no shopping? acho que eu vou no shopping se eu trocar o sonho se eu clicar aqui vamos ver vamos ver uma coisa confirma não mas ele fala trocar mas eu não tô trocando nada eu tô comprando né troca de ressonho ressonho será cara que eu tô trocando alguma coisa que eu não sei mesmo não viu isso aqui isso aqui vai ser bom isso aqui nós vai catalisar a parada isso aí meu irmão deu tá bom deixa eu agredir ah cara aperta é essa que ele não fecha essa paradinha mongoloide aí mano isso aqui eu acho que eu consegui o máximo né é fechei oito acúmulos de entendimento aumento pra oito tá você vê um pequeno ponto de logística móvel formado por tropas armadas da força de defesa alguns veículos elogiar de maneira fervorosa convencê-los a lhe dar ganho três ressonâncias ressonhos aleatórios legal se eu andar aqui ele vai subir a minha paradinha ah mas se eu andar em qualquer coisa aqui né vai dar podre restaura 10 hora pra eu ver todos os membros da equipe tá todo mundo de boas reduz 30% dos pontos de pressão vou usar isso aqui o que é isso aqui não sei beleza vou continuar é isso? acabou? acho que acabou né oh legal esse modo mano eu não gosto de ficar me movimentando nessas tvzinhas velho eu acho meio tá ligado seria tão legal se fosse dentro da gente tipo dentro do mapa a gente se movendo pelos lugares correndo por aí pulando tá ligado mano e tem uma parada né galera chama limaçã com aquela boca ó o cara tem um arco que maneiro aquele arco isso minha waipo mano cara ela tem um cílio ali seguindo ela uuuu olha aí mano o Metal Gear Rising velho é um espírito na verdade isso é um espírito na verdade isso é um espírito ai eu quero essa personagem putz mas não fez nada né putz cara eu quero uma personagem que tem katana velho eu deveria ter suspeitado que ele usa arco mano ele tem um negocinho no dedo ali e tal pra pra puxar oi 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 Ai, 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 ai. Acho que ele é de Lobo isso, na verdade. Miabe. Oh, meu namorado é muito caralho, caralho. O que é isso? É isso mesmo, Kaku? Eu não sei se que isso... Eu não sei se que isso... O que o senhor disse que ele não tinha sido a causa de Nineve. Ele não tinha que ser a questão de fazer o objetivo. Sim, sim. Eu vou fazer isso. Aterias estávamos. O senhor disse que ele não tinha que ser a Nineve. Eu tenho que ter ouvido o avião. Ah, o T-Holo Rock. Sou in. Preciso de golpe. Eu jogo o Edo a suporte e daí tu muda, eu acho, mano. O Edo Urso Maneiro! Mano, meu urso... Ih, olha que legal os bonecos aqui, cara, maneiro. O fato do Urso Maneiro não anda. Urso Maneiro é lento. Joga aí, filhão! Nossa, eu mordei espaço um pouco antes, mas funciona também. ... Cara, e há uns inimigos aqui que eu nunca vi, véi! Ai, caralho! Ai, caralho! O que? Do urso, parei! Tem que parar com isso, mano, tá meio chato. Meu Deus, cara, a gente não deletou esse bicho, cara. Me fez errar todo ego, cara. Toma! Sai daqui, porra! Mano, o Lobo deu aquele chute igual ao chute que o Eren dá. O Eren não, que o Levi dá no Eren lá no Ataque On Title. Lá na primeira temporada, o tempo que era bom. Ai, ai. Porra, acabou, finalmente! Nível de liderança, velho. Urso maneiro, obviamente, né? Conclua uma operação na dificuldade fronteira, o Super 2 duas vezes. Reduza um total de 200 de pressão. Ixi, mas isso aí já é muito difícil pra mim. Provavelmente eu fui um Boston, mas também, né? Tem uma diferença da gente entender o modo de jogo e não entender, né? E eu não entendi muito, muito. Ah, se bem que é que eu fiquei caminhando por aí, né? Eu cliquei em todos os quadrados e pá, talvez... Depois, quando eu entender o que que o diabo dos quadrados faz, tá ligado? E se vale a pena aumentar a pressão, aí, né? Tem isso. Parece que você conseguiu os pontos de investigação. Veja por si mesmo, observe os pontos de investigação, vê as minhas recompensas... Não é muita coisa boa... Basicamente, o quanto mais pontos de investigação você tem, mais alto o seu nível de licença. Coloca cada uma das comissões, tá? Eu pro... Ai, que teve historinha, né, mano? Mas eu... Provavelmente eu vou fazer isso aqui em off. Aumenta o nível de... Pra conseguir recompensas com materiais raros bambus. Quer mais? Sem problemas. Comissões de recompensa? Ah, agora sim, velho. Às vezes a organização é que eu sou a mão publicar... Tá? Você pode completar quatro comissões especiais por semana. Tá. Então esse aqui é o meu semanal. Esse aqui é o... Esse aqui é o universo simulado, velho, basicamente. No resumo do... O resumo dos mais resumados... É isso. Maneiro, velho. Conversa com os membros da sessão 6. Tá. Eu acho que eu paro por aqui. Porque eu acho que vai começar o capítulo 2. Talvez, mano. Talvez. Ai, eu não sei, mano. Esse é o problema. Eu não sei de nada. Mas, bom. Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Isso ajuda a gente aí. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, abraço e eu fui. Falou.